Nessa aula eu vou te mostrar como fazer o ponteiro do mouse customizado, de forma que você consiga fazer animações e tenha total controle sobre o próprio ponteiro. Então vamos lá. A gente vai precisar do ponteiro do mouse, propriamente, uma imagem, um ícone. A gente vai fazer o seguinte, na câmera nós vamos criar um objeto 2D, um sprite. E a câmera você pode ver que ela está rotacionada, para eu te mostrar que vai servir tanto para jogos 2D quanto 3D. A gente vai criar um script, um C Sharp script. Eu dei o nome de Mouse Pointer. Eu vou entrar no script. Aqui dentro a gente precisa saber quem é o ponteiro do mouse e colocar ele na posição desejada. Então eu vou criar uma variável aqui do tipo transform. Pointer. Vai guardar o nosso ponteiro customizado, o sprite. Agora a gente vai precisar do update. A função, o looping. Nesse looping, a gente está utilizando o mouse. Então a gente precisa saber qual é a posição do mouse na nossa câmera de jogo. A primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar um vector3 para guardar a posição do mouse. Esse input.mousePosition vai guardar as coordenadas em pixels da sua tela referentes ao mouse. Então ele vai guardar a coordenada x e y. Só que como a gente adicionou um vector3, a coordenada z é zero. Só que a gente vai dar um pouco de profundidade agora. Ou seja, essa profundidade significa que o nosso ponteiro não vai ficar colado com a nossa câmera. Ele vai ficar 0.5 de distância à frente da câmera. Para evitar qualquer tipo de problema. Porque se ele tiver a 0.0 da câmera, ou seja, no mesmo ponto da câmera, você não vai conseguir vê-lo. Porque ele vai dividir, vai competir por espaço junto com a câmera. Então eu dei uma profundidade para ele. Agora resta a gente alinhar o nosso ponteiro. Ponteiro.position. Ele vai receber... Agora a gente precisa daquele método que a gente já utilizou no outro vídeo. O ScreenToWordPoint vai pegar esses valores que nós temos aqui do mouse e vai transformá-los em valores dentro da nossa cena, do ambiente de jogo. Então vamos lá. Agora a gente precisa simplesmente colocar mouse aqui dentro. Então esse InputMousePosition vai guardar os pixels. Então, por exemplo, se a sua tela é 1920x1080, o eixo X vai ser 1920. Se a gente desse essas coordenadas aqui já para a posição do ponteiro, ele ia ficar em X em 1920, ou seja, uma posição muito distante da câmera. E não é isso que a gente quer. A gente quer que esses 1920 pixels sejam convertidos em uma unidade da nossa cena. Olha só, nós temos aqui o Sprite que está como filho da câmera. Caso a câmera rotacione, o Sprite vai junto. Eu vou colocar aqui o Sprite, que é o ponteiro. A gente não consegue ver ele na câmera, por quê? Porque ele está no Z0, igual eu tinha te falado. Vou colocar um pouquinho à frente. Essa hora apareceu. Então eu já vou diminuir o tamanho dele. Você pode ver também que ele se encontra, o pivô dele está no canto superior esquerdo. Como eu fiz isso? Na minha imagem, eu cliquei nela, eu vim aqui em pivô. E aí coloquei top left. Certo? Então, esse aqui é o pivô dela. É aqui que ela vai se alinhar, junto com o mouse. Certo? Então a gente tem agora o script. O script a gente pode ficar em qualquer lugar. Na câmera ou no ponteiro. Vou colocar na câmera. A câmera agora, ela necessita do Sprite. Olha só. Funcionando. Tudo certinho. Agora a gente vai remover o mouse. Porque não tem necessidade de a gente ficar olhando para o mouse, sendo que a gente já fez o nosso ponteiro customizado. Então, cursor.visible. Coloca false. A partir de agora o cursor sempre vai estar invisível na hora que você iniciar o jogo. Olha só. Certinho. Outra coisa também. Se você não quiser colocar o seu ponteiro com o pivô no top left e deixar ele centralizado, você pode. O problema é que o mouse vai ficar clicando, ele vai centralizar aqui onde o meu mouse estava. O meu mouse vai ficar aqui no centro e o ponteiro vai ficar desalinhado. Porque a pessoa vai achar que está clicando na parte de cima do ponteiro, mas não vai estar. Vai estar clicando no centro. Uma coisa que também eu te aconselho a fazer é ao invés de você colocar já a imagem do ponteiro, você cria um objeto vazio. então você vem aqui create empty que eu vou escrever como pointer. Como ele é um objeto vazio, vamos dizer assim que ele é um objeto minúsculo. Então ele sim pode ficar alinhado em seu centro no mouse. No ponto do mouse. E dentro dele eu posso colocar o sprite. Agora aqui na câmera eu tenho que arrastar o pointer que é esse objeto novo. e agora ele está no centro, esse objeto vazio. O centro dele é o ponteiro. E aqui agora eu posso arrastar esse ponteiro onde eu quiser que eu vou levar ele junto. Fica até mais organizado. Olha só. Funcionando também da mesma forma. Bom, então se você gostou desse vídeo deixa seu like, compartilhe com seus amigos, ativa o sininho que é muito importante e te espero na próxima aula.